Mais um vídeo aqui do canal Só Autos e Utilitários, sejam muito bem-vindos. Se você é nova ou novo por aqui, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Se gostar do conteúdo, já deixa seu like nesse vídeo e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Tá legal? No vídeo de hoje eu estou trazendo uma sugestão de um inscrito aqui do canal, que é o Volkswagen Voyage com preços a partir de R$ 6.000. É isso mesmo, R$ 6.000 você está conseguindo comprar o velho guerreiro Volkswagen Voyage, tá legal? Fique até o final desse vídeo que você vai ver qual é o ano, qual é o modelo e também se está valendo a pena a compra desse carro, tá bom? E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo os nossos vídeos. Comenta aqui para a gente estar interagindo e se você quiser, faça como inscrito aqui do canal. Deixe sua sugestão. Quer ver um carro de sua preferência, do seu interesse? Pode comentar aqui embaixo que eu vou dar uma olhada e aí no próximo vídeo eu já trago o carro que você comentou, tá legal? Então é isso aí meus amigos, sem mais delongas, pode soltar a vinheta. Então vamos lá, começando aí com a nossa primeira opção. Estou trazendo para vocês um Voyage localizado em Ubiratano, Paraná. Ele vem com motor 1.8, versão CL, 8 válvulas. Ele é a gasolina e tem duas portas, tá? Ano e modelo aí de fabricação 1991. Ele vem com 205 mil quilômetros rodados, na cor azul. Vendedor aceita a troca e informa que esse Voyage já foi licenciado, tá? Ele não paga mais PVA. E ele tem alguns opcionais como alarme, vidros e travas elétricas e também encosto de cabeça traseiro. Ficou interessado? O vendedor está pedindo o valor aí de 29 mil reais. Ele está localizado lá na Center Car Veículos, em Ubiratano, Paraná. Se você ficou interessado, eu vou deixar o contato aí direto do pessoal da loja no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Bora para a próxima opção. É um Volkswagen Voyage, localizado em São Paulo, capital. Ele vem aí com 73 mil quilômetros rodados, na cor branca. Ano e modelo de fabricação 1995. Motor 1.8, versão CL, 8 válvulas, a gasolina e também duas portas, tá? Ele tem banco em couro, câmbio manual, final da placa número 2, porém ele não tem nenhum opcional, tá? Vendedor está disposto também a negociação e o valor desse Volkswagen Voyage está saindo aí por apenas 21 mil reais, tá? Lembrando que ele foi todo revitalizado, todo reformado. Ele trocou os bancos, né? Colocou o banco em couro e assim, não perdeu a originalidade, tá legal? Ficou interessado? Entre em contato aí com o vendedor, o link vai estar na descrição. Bora para a terceira opção. Estou trazendo aí um Volkswagen Voyage, localizado em São Paulo, capital. Esse Voyage está muito bonito. Ele tem aí 102 mil quilômetros rodados, vem na cor vinho. Ano e modelo de fabricação 1990. Ele vem com motor 1.8, versão GL, 8 válvulas, a gasolina e duas portas, tá? Ele já está licenciado, vendedor está aceitando troca. O final da sua placa é o número 0. E na descrição o vendedor informa que esse veículo está em excelente estado de conservação, como a gente pode perceber aqui nas fotos. Foi revisado, foi periciado, laudo cautelar aprovado 100%. Documentação ok e regular, tá? Ficou interessado se você... Ele está localizado aí na Prospericar, lá em São Paulo, capital. E o pessoal da loja está pedindo aí 23 mil reais nesse Volkswagen Voyage, do ano de 1990, na cor vinho. Bora para a quarta opção. Estou trazendo aí um Voyage, localizado em Curitiba, no Paraná. Ele vem com motor 1.8, CL, 8 válvulas. Ele é álcool, tá? Ele tem 81 mil quilômetros rodados. Ano de fabricação 1992. E o modelo é 1993. O final da sua placa é o número 5. Ele vem na cor prata. Vendedor aceita a troca e informa que ele tem desembaçador traseiro, rodas de liga leve e também direção hidráulica. Ele está localizado nas 4 Motors, lá em Curitiba, no Paraná. E o pessoal da loja está pedindo valor aí de 26 mil reais nesse Volkswagen Voyage, na cor prata, do ano de 1993. Agora sim, vamos para mais uma opção. Estou trazendo aí um Voyage, localizado em Ponta Grossa, no Paraná. Ele vem com motor 1.6, versão é a GL, 8 válvulas a gasolina e duas portas, tá? Ano e modelo de fabricação 1990. Ele está com 49 mil quilômetros rodados, praticamente zero, tá? Aí eu não sei se já virou o odômetro aí, precisaria entrar em contato com o vendedor, tá? Ele vem na cor cinza, final da placa número 0 e o vendedor está aceitando troca, tá? Ele não tem nenhum opcional, mas se você ficou interessado, ele está localizado lá na Real Veículos, lá em Ponta Grossa, no Paraná. E o pessoal da loja está pedindo apenas 12 mil reais nesse Volkswagen Voyage, na cor cinza, localizado em Ponta Grossa. Vou deixar o contato aí do pessoal da loja na descrição desse vídeo. Agora sim, vamos para a nossa penúltima opção. Estou trazendo aí um Volkswagen Voyage, localizado em Curitiba, no Paraná. Ele vem com motor 1.8, versão GLS, 8 válvulas a álcool e duas portas, tá? Ano e modelo de fabricação 1986. Ele tem 73 mil quilômetros rodados, câmbio manual. O final da sua placa é o número 3. Ele vem na cor cinza e o vendedor está aceitando troca. Ficou interessado? Ele está muito abaixo da tabela FIP, tá? E também ele está localizado lá na Diego Motors, lá em Curitiba. E o pessoal da loja está pedindo apenas 6 mil reais. É isso mesmo que vocês ouviram. 6 mil reais, Volkswagen Voyage, 1.8 do ano de 86, na cor cinza. Clica no link que vai estar na descrição do vídeo e entre em contato com o vendedor. Quem sabe você não está fechando um bom negócio aí para você. Agora sim, vamos para a nossa última opção. Estou trazendo aí para vocês um lindo Voyage. Ele vem aí na cor cinza, tá? Um cinza meio prateado, desverdeado, enfim. Ele está localizado em Gravata aí no Rio Grande do Sul. Ele vem com motor 1.6, versão CL, 8 válvulas a álcool e duas portas. Ano e modelo de fabricação 1985, ele conta com 80 mil quilômetros rodados. Final da placa número 1, o vendedor aceita a troca e informa aí que ele está todo original, tá? Ele colocou aqui os faróis de milha da CBA, tá? Então ele reformou o carro inteirinho, colocou rodas de liga leve, tá? Impecável esse Voyage, tá? Ficou interessado? O vendedor está pedindo valor aí de R$ 29 mil nesse Volkswagen Voyage do ano de 85 com 80 mil quilômetros rodados, tá? Se você ficou interessado em algum dos carros que eu anunciei aqui hoje nesse vídeo, eu vou deixar o link do contato do vendedor na descrição desse vídeo, tá? Clica no link, você vai ser direcionado automaticamente aí para a página do vendedor, né, do anúncio. E aí lá você consegue falar através do WhatsApp, através de e-mail, através do chat, enfim, você que escolhe, tá bom? Então é isso aí meus amigos, essas foram todas as opções aí do Volkswagen Voyage. Lembrando que foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal. Se você quer ver algum carro aí de sua preferência, é só deixar um comentário aqui embaixo que eu vou dar uma olhadinha. E aí no próximo vídeo eu já trago o carro que você comentou, combinado? Se você chegou até aqui, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!